Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo aqui quem fala Isaías do canal desenhista de retrato em São Paulo se você é novo por aqui se inscreva no canal curte esse vídeo compartilhe olha só pessoal hoje é aula como desenhar pele negra com lápis pastel seco cara eu tô amando usar lápis pastel porque é fácil é simples tá e quem conhece aqui o canal já sabe que a gente não complica a gente descomplica então fica comigo até o final desse vídeo anota os outros materiais já escreva aí anota aí pega um lápis uma caneta anota o material primeiramente você vai comprar ou se você tiver melhor ainda uma caixa de lápis pastel seco não esqueça pastel seco tem pastel a óleo tá pastel seco qual a marca Isaías qualquer marca né eu tô usando aqui eu vou usar aqui a faber da faber e da marca conter papel pode ser qualquer papel eu tô usando papel cartão é um papel que você encontra em qualquer papelaria beleza ele tem dois lados o lado que é colorido né tem um lado tem azul tem preto tem cor de rosa tem várias cores mas eu tô usando o outro lado que é o lado cor de papelão beleza aí tem vários papéis vai com som ele tem que ter uma texturazinha quanto mais você tem uma texturazinha ele é melhor ok então calma esse material para você esfumar o desenho né esfumar esfumaçar esfumar mesmo falei esfumação um colega aí falou que quem fala esfumaçar não é digno de ser desenhista ser chamado de desenhista eu uso o dedo para esfumar o desenho tá para alisar e o que mais é só isso material eu não uso mais nada não uso algodão não uso é só o dedo mesmo para alisar se você quiser usar esfuminho alguns detalhes pequeno você pode usar então é isso aí a nossa referência vou desenhar a Isa eu vou te pedir aqui um favor você vai lá marca a Isa tá ela tá lá no Instagram o desenho já pronto tá lá no Instagram vou colocar você coloca lá na você coloca lá no comentário lá da imagem é arroba Isa marca lá beleza quem sabe ela veio dá uma força lá nosso Instagram vai lá pode já segue lá vou botar o Instagram para aparecer aqui ó vou deixar o link também na descrição então vamos agora na prática e tamo junto a gente vai aproveitar o esboço que já tá pronto a gente vai agora controlar todo com esse lápis aqui ó esse aqui é um café café e agora vou usar esse espelho aqui para fixar é porque eu não quero que essa cor saia que essa pra que esses traços a hell beleza eu vou fazer aqui foi um spray fixador extra forte que isso aqui é um spray para cabelo né não é um spray pro país de desenho é para cabelo é para fixar cabelo aí 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 eu uso ele lá que sair o lápis né você vai a distância de 30 cm E espera secar aí por 10 minutos, ok? Seca rápido. Ok, agora a gente vai tentar simular aqui o tom da pele. Eu não me apego muito à referência, eu apenas olho aqui a ponta do lápis, que eu vejo mais parecido, tá vendo? Eu peguei esse daqui, ó, sanguíneo, e coloquei a ponta que eu achei mais parecida com essa área aqui, ó, mais clara, tá? Essa área aqui, ó, de cima, que eu apenas vou fazendo aqui. Eu vou usar esse outro lápis aqui, que ele aproxima, na minha opinião, ele aproxima mais. Tem um pó, esse pó que vai soltando, você deixa. Você deixa esse pó aí, que esse pó vai te ajudar, ele vai servir. Ok, agora a gente vai finalizar aqui com o branco, tá? Lembrando, não se apegue às cores, você coloca a cor aqui próximo. A cor que você acha mais parecida, você vai e faz, tá bom? Agora temos aqui o branco. Ok, agora a gente vai com todo o cuidado, com a pontinha do dedo, a gente vai espalhar agora, esfumaçar. Essa área, com todo o capricho, circulando. Assim, ó. Vai sujar bastante o dedo, não tem problema. Não tem problema. Se eu quero um tomzinho mais escuro aqui pela beirada, não tem problema. Você pode pegar um mais escuro, peguei um mais escurinho aqui, ó. Você pode... Marranzinho aqui, ó. Se eu quero mais um... Um tom mais escuro. Um tom mais escuro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto